Será que agora foi? Então, rolou um problema com a parte 3 Há Gróa, claro O conhecedor e profeta de Ragnarok Thor matou seu marido E Odin escutou ele antes de fazer ela em si mesmo Não se esquece a Amir, o primeiro gigante Odin escutou ele para formar os mundos do seu corpo E deixou o torrent do seu sangue quase derrubar todos os gigantes O que sobre os gigantes de Jodenheim? Eles parecem mortos quando finalmente chegamos lá Isso é um mistério Admitamente, parecem como o Aesir de Deus O que sobre o Fjórgen? Thor's mãe era um gigante, não era? Sim, sim, sim As circunstâncias de sua amizade eram muito lento Mas não sei se eu posso culpar a Odin por isso Ele não era o mesmo, Arthur Oh, eu sei E foi Skag, a Queen da Hanta Sim, ela amizou Odin's amizade Então, ele te ensinou a matar um pai Houve o Stark, os poderosos Os militares de Jodenheim Desenvolvido por Odin Desenvolvido e morto por Thor E havia o Thrynn the Cunnin Um grande rei que roubou Thor's hammer Odin tratou-o frio para voltar E enviou Thor em desguiço para o morto A entire court Ah, mas o suficiente para agora Chega mesmo Enfim Deu uma merda com a parte Com a parte 3 Porque O bagulho simplesmente não gravou Então Não perderam quase nada da história Só encontramos com um cara que falou pra gente onde que a gente vai encontrar o Durlin E Estouramos um dos bagulhos lá Uma das forjas Do Mimir Aqui em Nidavellir E agora Viemos para cá Vai ter só mais um pouco de grind E depois a gente já vai estar livre para continuar a história Que é o que importa mesmo Pelo menos para ficar gravado aqui Porra Y By In By Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uh... 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 One last biterly spy! Uh... Uh... O que é eliminado? O que é eliminado? O que é eliminado? Mas ainda não estamos terminando. Ok. O que outras coisas que tem Odin e Thor? O que é? Ah, a room near the Brawler. A Stone Giant. Aye. Mortar por Odin, mortar por Thor. Enough of this. I do not care. War with Odin is not the answer. Father, is it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Well, there you have it, lad. And... And. 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 Vamos lá. Ai ai. Nossa bicho, como é que eu posso estar cansado desse jeito, sendo que eu dormi a tarde toda? Vamos lá. 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 Não entendi o que eu tenho que fazer aqui Eu vou te dar o docker e nos levando para a barco Voltemos ao barco Nunca falaste com essa criatura O que é que te surpreende? O velhão velhão seria malvado com os erros que ele fez Não Eu pensava... Eu esperava que a criatura vai ter muito tempo Mas, provavelmente, Aesia não poderia nem desculpá-la Enquanto ela não era mais útil Nós poderíamos desculpá-la? Não... Não quando podemos salvá-la Nós poderíamos desculpá-la Aesia 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 E aí Oh O que é isso? 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 Neste batalho. Eu me perdoe de fio. Um lugar melhor... Bem, experimentado. Eu acho que nós podemos ir para a terra aqui, se encontrar um lugar de baixo para derrotar. O que é isso? 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 Não é bom! O que é isso? O que é isso? Quem não pode usar suas habilidades? Não vai Não, 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 não. Ai... O que é isso, Mamiah? Não é nada, irmão. Você nunca teve esses momentos, onde você deseja que você pudesse voltar, que você pudesse voltar para o seu passado. Faça decisões diferentes. A jornada através do tempo é mais dificuldade do que custa. Ah, certo ponto. Você está falando metafóricamente, certo? Não. Claro que você não está. Você olhe o fogo? Há outro fogo aqui. Você fala sobre suas ferramentas com desculpa. Você não desculpa não deixar de matar eles? Não há direito. Não há direito. Não há direito. Não há direito. Eu não entendo. As portas não foram fechadas como o Lundbocker. Não há direito. Não há direito? E o que fazer? As ferramentas quase construídas estão desculpadas na terra de Svartalfeim. Não conseguem crescer sua própria comida, eles precisam comprar ela de Asghar. Se eles desculpem trabalhar, eles iriam tomar comida fora de suas próprias mãos. Não há direito. Não há direito. E o que é... Não há direito. 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 Tem para ele! Tem! A garantia. Ele tem! Sim, indo por Sertor's gauntlet, foi divertido. Foi treinando. Nós não tínhamos divertido? Bem, enfim... Devemos procurar a outra parte da criação. Quando é fechado de novo, podemos ver onde ele está. Devemos procurar algo? Devemos procurar a criação. Devemos procurar algo. Devemos procurar a criação. A espalda pequena é como se não tem amanhã! Para mim, eu vou desistir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. What is this? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah 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 Incoming above you Ah 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 O que é isso? Ok, como eu estava dizendo, Eu acho que Darlan escreveu algumas direções. O Dwarf nos deu um caminho. Um, meio assim. Você ouviu ele? Mas parece que leva a um mino além daquela montanha. Ah, uma dor. Darlan nos ajudou também. Não todos usam as ferramentas e as ferramentas para lutar. Darlan nos ajudou. Vamos parar aqui pelo menos por enquanto Você quer as duas de esquiva? A R1 ocorrer e segurar a R1 É, estou com tudo liberado por enquanto, assim que é bom A natureza ainda tem essa, mas eu duvido que dê tempo de upá-la Vamos ver se tem um negócio de anão aqui na frente Essa coisa parece que pode nos levar na montaña Talvez vamos poder ver uma mina lá lá Ah, você não pode lutar como um treinadinho Vou escondido aqui Vamos levar aquele treinadinho na montaña quando você está pronto, irmão Isso aí vai ser só na próxima parte, filho Que essa aqui vai acabar agora Tchau 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 Tchau